Se Eu Ainda Estou Viva Você não me fez bandida, dou graças a Deus Eu fui me fazendo sua, me entregando mais Feito boba que não sabe o que faz E você me tornando sua escrava Perdido de amor, mas não era amor por mim Foi atrás de outra e me disse assim Que o nosso caso não varia um sem tal Tô me recuperando pouco a pouco Se eu te encontrar um dia, tenho troco Não tô guardando uma água Já passou, morreu Só quero devolver O que você me deu Tô me recuperando pouco a pouco Se eu te encontrar um dia, tenho troco Não tô guardando uma água Já passou, morreu Só quero devolver O que você me deu Não tô guardando uma água Não tô guardando uma água Já passou, morreu Só quero devolver O que você me deu Não tô guardando uma água Já passou, morreu Só quero devolver Então eu vou